que vem, como eu digo, de Barcelos, os amigos da Farra. E eu gostava de saber quem é que é o porta-voz, é aquele senhor ali, nos vai dizer o que é que vai tocar. Vamos tocar a Cana Verde e a Senhora do Livio. Ok, então? Conseguindo uma ou outra, para ser rápido, porque o pessoal está todo aí, podia para nós, para os paixanos, e vamos... Exatamente. Ok, vamos embora. Vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos continuar, não é? Pedro Lívio. Amém. 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 Amém.